E se existe uma chama dentro do peito de vocês ardendo para querer ser militares, muitos de vocês que nunca vieram de família militar, que não tem nenhuma relação com militar, mas tem essa chama inexplicável dentro de vocês, isso não está aí à toa. Você precisa entender isso, não está aí à toa. Então leve, quando você parar para estudar e você estiver cansado, lembre-se de que não se trata só de você. Não se trata só do teu sonhozinho de ficar botando fardo e desfilando, igual uma árvore de Natal por aí não. De ficar provando para os outros o quanto você é foda, porque você fez o curso A, o curso B. Hoje nós vemos isso, Tiago, que isso não importa nem em cacete, não importa nada, é zero, zero de importância. Zero. Então quando você estiver na merda, estiver cansado, estiver estressado, estiver de moralzinha baixa, lembre-se de que, primeiro, esse negócio não está no teu coração à toa, e segundo, ele não está à toa justamente porque, de alguma maneira, existem pessoas que estão aguardando pelo teu exemplo, pelo seu trabalho, pela tua influência. Não é pela minha influência ou a influência do Tiago, não. É pela influência da Gabriela Machado, é pela influência da Milena Nery, é pela influência do Neto Pimentel, é pela influência da Camille, do Tiago Moreno, do John, do Pedro, do Samuel, do Miguel. É isso. E se a gente não começar com essa mentalidade, a gente vai continuar tendo certas crises que nós temos hoje, na sociedade como um todo, de pessoas egoístas, desconectadas com a sua verdadeira missão. Legenda Adriana Zanotto